Olha, gente, uma escola de música, que bonito. Vamos ver se dá pra ver uma paisagem ali embaixo? Olha isso, gente. Que fantástico! Manda um abraço pro Brasil! Vai pro YouTube! É, Maria Lúcia do canal, não tô nem aí do YouTube. Vem, 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 vem... Que alegria né gente, essas coisas que dá gosto de estar no lugar né, porque isso daí tira todo O peso da vida da gente né, essas pessoas mal humoradas assim, ela acaba estragando a vida E a gente encontra que essas pessoas maravilhosas assim, acaba dando um up né, muda o astral Se as pessoas tão somente soubessem que alegria é uma cura para os ossos né, não ficariam tão mal humoradas né Vou dar um pulinho aqui no mini preço, então depois dessa coisa maravilhosa que eu vi Não sei quem são esses meninos aí, da onde são, acabei não perguntando pra eles Vou comprar aqui então no mini preço umas coisinhas e depois vou pra cá Gente, vou finalizar o vlog, então passei ali no mini preço comprar umas coisinhas Eu tinha feito uma outra finalização aqui bem irritada com aquela mulher da casa china lá E tinha feito uma finalização aqui do vlog pra vocês aí bem irritada Aí tava subindo ver esses jovens maravilhosos, alegres aí cantando Já me contagiou também, já mudou meu astral, você veja aqui como a energia ela acaba contaminando quem tá ao nosso redor Então a gente tem que tá sempre prestando atenção se nós estamos levando para os outros Uma energia positiva ou se nós estamos passando uma energia negativa para as pessoas Que nem aquela mulher ela passou uma energia tão ruim pra mim que eu tinha acabado o meu dia Mas a vida ela é tão maravilhosa, tão fantástica e tão surpreendente Que ela me deu esse presente aqui no sábado de manhã Como quem diz, Maria Lúcia não vai se abater porque a vida tem muitas coisas boas pra te dar E me deu esse presente maravilhoso dessa juventude linda e alegre Que traz aí alegria pro mundo Então a gente tem que tá sempre jovem no coração da gente Não deixar que os problemas envelheçam a alma da gente Que a gente se torne rabugenta Como aquela mulher da casa china é uma rabugenta aquela coitada né Então tem que ter dó dela Na hora me deu raiva Mas depois aí acabou dissipando tudo com esses jovens fantásticos Que deram essa demonstração linda de alegria Então eu vou finalizar aqui o vlog de hoje aqui em Belmonte Vou levar essas coisas pra casa Vou prender o cabelo porque já tá bem quente Provavelmente ainda vai dar mais uma andada aqui na rua principal Que eu fui pra um lado e depois eu vou fazer pro outro lado também Bom, eu deixo um grande abraço pra você Se você gostou então não esquece de deixar um like Pra fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda Que vai ter muita aventura Muita coisa boa ainda Que eu vou trazer aqui no canal Eu deixo um grande abraço aqui da Terra do Descobridor do Brasil Pedro Álvares Cabral Que é Belmonte E espero vocês aí no próximo vídeo Tchau!